O motoboy de 22 anos desaparece no meio de uma entrega. Isso aconteceu em Valparaíso. A família está desesperada. Está desesperada para saber o paradeiro dele. A porta é Aline Bacelos, conversou inclusive com a mãe do rapaz. E a gente vai ver agora, na tela. O desaparecimento de Derek Patrick, de 22 anos, tem deixado a família bastante aflita. Ele trabalha como entregador de gás aqui em Valparaíso de Goiás. No dia 17 de janeiro, uma segunda-feira, ele fez a primeira entrega, fez a segunda, mas não chegou a concluir a terceira. Ele tinha dois celulares, um pessoal e um do trabalho. Os dois aparelhos estão desligados desde então. A família já registrou um boletim de ocorrência na delegacia, Mas até agora, ninguém tem pistas de onde esse rapaz possa estar. A gente está aqui com a mãe dele, a Deusinete, que vai dar detalhes de tudo o que aconteceu. Ele não tinha esse hábito de sumir, sem deixar vestígio, sem te dar uma satisfação, sem falar com o padrasto. Não, ele sempre falava. Como ele falava muito com o padrasto, ele estava sempre falando. E muitas vezes, ele ficava sem dar notícia, aí eu perguntava para os amigos, eu mandava mensagem. Falei, gente, alguém viu o Dereck? Aí os colegas falavam, sim, tia, eu vi ele tal dia. Sim, tia, ele passou. Sim, tia, ele estava em tal lugar, ele estava com a gente. Mas dessa vez, hoje está fazendo dez dias. E a gente divulgou por todas as partes. E ninguém dá notícia dele. Agora, Deusinete, o Dereck estava envolvido com uma namorada, envolvido com uma menina. E na véspera do sumiço, no domingo, ele teve um desentendimento com essa moça e também com algumas outras pessoas. Isso também está sendo investigado? Sim, está sendo investigado. O que aconteceu? É, ele saiu para trabalhar. Até então, eu tenho, ele ligou para o pai dele no sábado, falando que tinha no sábado à noite umas cinco vezes, por volta das 21 horas. Falando, pai, eu voltei, eu voltei com a menina. Aí o pai dele falou assim, olha, vai com calma, não é assim, vai com calma. E aí ele disse que, não pai, agora vai dar certo. Aí ele pegou e falou assim, não, mas vai com calma. E aí, quando foi no domingo, ele trabalhou no domingo, até quatro horas da tarde. E depois ele estava com alguns colegas que eu não tenho essa informação concreta para dizer. Mas na segunda, aí eu fiquei sabendo que ele se envolveu nessa briga com esse pessoal, que a namorada estava no domingo de madrugada. Eles estavam em um bar e aí eles começaram a discutir. E essa briga durou por muito tempo. Parece que foi até a rua deles lá, essa discussão, do bar até a rua, que saíram do bar que eles estavam. Quando foi na segunda-feira, o Dereck chegou para trabalhar normalmente. Trabalhou o dia todo. Quando foi no final do dia, ele saiu para fazer três entregas. As duas entregas foram feitas. A terceira, ele desapareceu. A família acredita que esse rapaz, que o Dereck chegou a se envolver na confusão, que ele possa estar envolvido nesse desaparecimento? Eu acredito que todos eles que estavam ali, todos eles que estavam ali, tem algo envolvido. Mas o motivo dessa briga ninguém sabe? Não, não sabemos. O motivo da briga nós não sabemos. E o que a namorada justifica para a família? Ela justifica que ela não sabe dele. Ela mesma me falou da briga, que ela não viu ele. E que na segunda-feira ele esteve na casa dela por três vezes e ela não abriu o portão. Ela queria falar com ele. Na verdade, a mãe dela disse que ele chegou lá e disse que bateu no portão dizendo que queria se justificar. E a mãe dela mandou ele embora. Eu quero justifica, porque eu não quero que outra mãe sinta o que eu estou sentindo. Cara, deve ser uma agonia. Você não saber o que a pessoa desaparecida está passando. Será que está passando frio? Na chuva, será que está se molhando? Será que tem um teto para dormir? Será que tem um cobertor para dormir? Na hora do almoço, será que está comendo? Na hora da janta, do café? O que ele faz na madrugada? O que ele faz durante o dia? Será que alguém está com ele guardado e dando taca nele? Será que ele está morto? Será que ele está vivo? Ninguém sabe de uma resposta dessa. E várias coisas passam na cabeça da mãe, várias coisas passam na cabeça da família. Será que isso foi uma vingança? Será porque aconteceu uma briga? Será por conta de uma discussão? Será que isso é coisa antiga? Será que isso é coisa de agora? E tudo isso está na onda da polícia. Mas você, comunidade, pode ajudar a polícia. Você viu alguma coisa? Você ouviu porque bandido é um bicho burro. Como eu já falei aqui 500 vezes para vocês, bandido é um bicho burro. Bandido, ele vai contar vantagem. Ele, de repente, está ligando para alguém e você estava do lado ouvindo. Peguei o cara lá, meti a porrada, levei ele para tal lugar. Se você ouviu uma conversa dessa, você já pode ajudar a polícia. É o 97. O 97 é o disco de denúncia da polícia e você não precisa se identificar. De repente, você estava num bairro e o cara conversou fiado. De repente, você estava numa padaria e o cara conversou fiado. Você só fala. Você não tem que investigar. Você só fala para a polícia. Não, eu ouvi um cara falando assim, assim, assado. Pode ser ele. Deixa a polícia lá. Vai investigar. Tá certo? Mas não deixe de ajudar a polícia. Quanto mais próximo estiver a comunidade da polícia, mais fácil é de colocar a mão em bandido. Tá certo?